Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Então meus amores, pra vocês que é novo, tá chegando agora aí no canal, não me conhece, eu me chamo Gleice. O nome do meu canal é Cuidando do Lar como a Gleice. Seja muitíssimo bem-vindo ou bem-vinda. E o vídeo de hoje, gente, é em collab com uma amiga minha. O nome do canal dela é Receitas de Maria. Eu vou deixar passando aqui, gente, o nome do canal dela. E eu quero pedir a vocês com todo carinho, vão lá no canal dela, se inscrevem. Se vocês sentirem no coração, né, gente? Curta, deixa o joinha lá pra ela, comentem, ativa o sininho de notificações, tá, gente? Vão lá no canalzinho dela, ela é uma pessoa boa, do coração bom, também tem família, tem filhos. E, gente, é uma pessoa maravilhosa, é isso que eu tenho que dizer pra vocês. Vão lá, tá bom, gente? E se vocês forem chegando lá no comentário, deixa assim, hashtag vim do canal da Gleice. Gente, sempre quis saber, sempre quis ver isso. Eu vejo as meninas grandes e youtubers falando, hashtag vim do canal de fulana. Sempre quis, então vai lá, gente, coloca lá, hashtag vim do canal da Gleice. Vou ficar muito feliz com vocês. E o vídeo de hoje, meus amores, vai ser o quê? Dando uma geral na minha cozinha. Por quê, gente? Porque eu comprei um armário de cozinha. Não gravei pra vocês, mas quem me segue no canal aí, há um tempinhozinho atrás, alguns dias atrás, né? Porque o meu canal, acho que não tem nem um mês, sabe que eu comprei um armário, só que o armário não tinha chegado ainda. E o armário chegou, a gente já instalou ele na parede, ele tá lá. Gente, eu não gravei porque era muita confusão gravar e arrumar as coisas ao mesmo tempo. Mas ele tá lá, vou mostrar pra vocês. Então, o vídeo de hoje é em collab com a minha amiga e dando uma geral na cozinha. Vou mostrar pra vocês lá como a minha cozinha está, tá uma bagunça. Como ficou a nova decoração da cozinha. Meninas, vou começar mostrando o chão aqui pra vocês, ó. Como tá a bagunça do chão. Olha isso. Tudo bagunçado, uma zona. Agora, eu quero mostrar pra vocês o armário, ó. O armário é esse daqui, meninas, ó. Ele é um... Itatiaia criativa. Só que, aqui, gente, ó. É dois balcões, não é um balcão só, não, tá? Aqui é tanto que dá pra ver até a divisória dele, ó. Tá vendo? É que a câmera tá desfocando. Meu celular é muito ruim, gente. Aí, ele é assim, ó. É dois balcões. Eu preferi comprar dois, porque eu não gosto de um balcão pequeno. Eu gosto de balcão grande. Mas, então, gente, o meu armário é esse aqui. Como você está vendo, ó. Ele vai lá. Ele vai até em cima da geladeira, ó. Aí, dentro do balcão. Olha o que eu coloquei dentro do balcão. Do primeiro balcão. Que tá dentro do primeiro balcão. É isso aqui. A minha feira fica ali dentro, ó. Ali embaixo fica duas vasilhas. Essas gavetas aqui, ó. Do primeiro balcão. Tem colher, talher, essas coisas. E essas outras três aqui, ainda não tem nada, gente. Pretendo comprar pano de prato pra colocar. Esse outro ficou as panelas. As vasilhas, ó. E essas gavetas aqui do outro não tem nada. Nada, nada, nada. E aquelas partes de cima ali também não tem nada, gente, ó. É porque é alto pra me mostrar. Mas eu vou mostrar, ó. Tem nada dentro delas. Já dentro desse daqui, que é o paneleiro, que se chama, né. Tem. Tem coisas aqui em cima, ó. Eu coloquei minhas vasilhas de vidro aqui em cima. É porque a câmera tá ruim, mas dá pra ver, né, gente. Aí aqui embaixo. Eu coloquei... Minhas coisas, tá vendo? Prato, aqui é tempero, café, farinha. Aí, passando cá pra baixo, eu coloquei biscoitos, tá vendo? A última parte de baixo eu coloco biscoito. E essas aqui eu coloco besteirinha. Então, gente, a visão do meu armário é esse aqui. Esse é o meu armário de cozinha, que eu falei pra vocês que eu ia comprar. E comprei, graças a Deus. Agora, minha geladeira. Eu vou dar uma limpada na geladeira também. Tá uma bagunça por dentro, ó. Olha a bagunça que tá dentro da geladeira, gente. Vou dar uma arrumada nela hoje também. O fogão está dessa forma. Olha como eu falei onde o fogão ficou. Ficou próximo à pia. Falei que eu não gostei dessa parte, que ele ficou junto da pia. Olha isso, que bagunça. Olha essa pia como tá, gente. Uma zona. Por isso que eu vou arrumar, porque eu não tô aguentando essa bagunça aqui. Muita sujeira, muita bagunça. Ontem eu não fiz nada, porque... Tava colocando o armário ontem à noite. Aí, acabou. Tava muito cansada. Não organizei. Então, ficou assim, gente, ó. O armário ficou lá, a geladeira ali, o fogão aqui e a pia aqui. Foi assim que ficou minha cozinha. Então, é isso, meus amores. Agora eu vou arrumar aqui, tá bom? Gente, eu vou começar limpando a geladeira, tá bom? Vou começar limpando a geladeira. E o produto que eu vou usar é esse daqui, ó. Comprei no mercado esse produto. Vou usar isso e é um flanelinha limpa. Então, eu vou começar pela geladeira, pra depois ir pra pia, tá bom? E depois vir pro chão. E assim sucessivamente. Vou usar esse produto aqui que eu tô mostrando pra vocês. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E assim sucessivo aqui. Tchau, tchau. 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 a geladeira toda por dentro e por fora vou mostrar por dentro pra vocês olha como é que tá por dentro tudo organizado galera tudo arrumadinho limpinho usei aquele produto que eu mostrei pra vocês então por dentro da geladeira tá assim o balcão como eu falei pra vocês não tem nada em cima do meu balcão gente não tem nada pra pôr em cima nossa eu não entendo porque minha câmera desfoca tanto sabe então ficou assim minha cozinha tá gente arrumação, a limpeza ficou desse jeito aí não tenho mais nada pra gravar hoje não gente não tenho mais nada pra gravar hoje tá um dia frio, um dia ruim assim sabe um dia que tem um monte de bagunça pra me limpar e tá muito frio olha como é que a câmera fica fica desfocando toda hora nossa, as vezes eu desanimo de gravar por causa da câmera do meu celular toda hora desfoca então é isso meus amores tá tudo limpinho tudo no jeito do jeitinho que eu gosto gente e eu tô apaixonada no meu armário tô amando o meu armário galera pense aí como é que eu tô feliz nossa senhora meu sonho realizado gente meu sonho realizado juro pra vocês tô amando só não gostei do fogão perto da pia galera só aquilo ali que eu não gostei porque eu não gosto de fogão perto da pia mas fazer o que né nem tudo sai como a gente quer então é isso então é isso meus amores o vídeo de hoje gente eu não tô muito animada não tá bom me desculpem porque aqui em casa assim tem muita gente sabe a gente não mora na nossa casa a gente mora na casa do tio do meu marido então assim gente é muito complicado gravar aqui é muito complicado fazer limpeza toda hora ele vem toda hora ele atrapalha toda hora ele passa na frente toda hora ele quer café toda hora ele afi dá um nervoso sabe me perdoem perdoem tá falando isso aqui mas é um desabafo então o vídeo de hoje foi esse é neném chorando pra lá é neném chorando pra cá então gente é muita bagunça muita coisa às vezes eu não tenho nem ânimo de tá gravando mas espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo aí se vocês gostaram deixa seu gostei pra me ajudar tá bom pra me incentivar tá gente me incentivar porque falar a verdade eu não tô muito animada desses dias não mas é isso meus amores um grande beijo um forte abraço espero muitíssimo que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que vocês tenham gostado Obrigado.